O que é bipolaridade? Não é falta de Deus, não é falta de religião, não é frescura, não é... Ah, isso não fez atividade física o suficiente. Não é nada dessas bobagens. É um Estado pró-inflamatório sistêmico. O que significa cada uma dessas palavras? É um Estado. Isso quer dizer que está agora acontecendo. Pró significa a favor. Se alguém é pró-Lula ou pró-Bolsonaro, ele é a favor do Lula ou a favor do Bolsonaro. Então, é um Estado que é pró a favor da inflamação. A favor. Não é que está inflamado. Porque muita gente ouve isso errado. Fala assim, ah, então o bipolar é porque está com a inflamação. Não, ele está a favor da inflamação. Qualquer coisinha já está inflamando, entendeu? E o que é inflamação? Inflamação é assim, você tem o sistema imune, você tem as células-inhas, você tem comunicador entre as células do sistema imune. Esses mensageiros entre as duas células são chamados de citocina. E isso está aumentado. E elas têm nome. Para quem for mais CDF, coloca aí. Interleucina 2, 6, 10, TNF-alfa. Aí não precisa saber dessas coisas não, viu? O que precisa saber é o quê? É que está em um Estado meio inflamatório. E isso daí é o que causa os sintomas de humor. Por que eu estou deprimido, sem energia, irritado? Porque está em um Estado inflamatório do corpo e do cérebro. Olha o que eu estou falando, hein? Se você parou para perceber, você entendeu uma coisa que não é fácil entender, que muitos médicos não sabem. Quando você está deprimida, é o cérebro e o corpo. Muita gente acha que bipolaridade é uma doença do quê? Do cérebro, não é? Que as pessoas pensam. Ah, se está deprimido é o cérebro. Não é o cérebro. É o cérebro e o corpo inteiro. Isso quer dizer que tudo que você faz com o seu corpo reflete na depressão. E tudo na depressão reflete no corpo. Vou provar agora. Quem aqui, quando ficou deprimido, ficou sem energia nenhuma e sentindo um peso muito grande, não era na cabeça, não. Era o corpo inteiro. Era difícil de fazer as coisas. Era difícil de andar. Era difícil de lavar louça. Era difícil de trabalhar. Era difícil de ir no cinema. Não era só que a cabeça estava cansada. O corpo estava cansado. O corpo estava pesado. E isso daqui é um conceito. Se você compreender, você está muito na frente da maioria das pessoas, inclusive de muitos profissionais de saúde que não compreendem essa questão. A mente, a nossa mente, ela não está pairando ao redor de uma névoa. Não. Ela é produzida pelo seu cérebro. E seu cérebro nada mais é que seu corpo. Isso quer dizer que o jeito que você trata o seu corpo é o jeito que o seu humor vai ficar. É por isso que as alterações que eu estou falando hoje naturais são tão importantes para você melhorar com o seu humor. Não é nada místico, não. É simplesmente que o seu cérebro é seu corpo. E o jeito que você trata o seu corpo físico muda completamente os seus sintomas. Então, a pessoa que está deprimida pode não ficar mais deprimida dependendo do que ela fizer. Mas aí tem uma pegadinha muito importante. Que quando você está deprimido, é muito difícil fazer essas coisas. Muito difícil. Quando você não está, já é difícil. Quando você está deprimido, fica bem mais difícil fazer essas coisas. Então, tenha paciência, calma e tolerância consigo mesmo. Se você está deprimido, não vai sair se cobrando cada vez mais essas coisas. Não é isso. Começa pelo que dá. Tá, eu estou deprimido. Não tem como eu sair correndo. Mas será que tem como eu reforçar o meu café da manhã com mais proteínas? Ah, talvez isso dá para eu fazer. Vai pouco a pouco. Cada pequena mudança dessa vai te ajudando. Agora, se você não está deprimido, aí é o momento de você ajustar o seu estilo de vida. Por quê? Aí você tem energia suficiente para prevenir. E tudo que a gente fala na bipolaridade, se eu puder te dar um recado, é... Quem dera as pessoas soubessem isso aqui, viu? Ou as pessoas acham que sabem isso aqui, mas na verdade não sabem. Isso daqui eu vou escrever antes de tudo, de tal importante que é... Melhorar da bipolaridade é um jogo de longo prazo e não de curto prazo. Visão em curto prazo só te leva para o buraco. Eu vou crescer isso daqui. Eu vou destacar isso daqui. Uma vez me perguntaram, Renato, o que você acha que é mais difícil de tratar na bipolaridade? Qual o principal desafio? É porque as pessoas são nervosas? Porque elas brigam com você? É porque elas fazem isso e aquilo, né? Porque às vezes os médicos e os profissionais de saúde podem ter essa ideia, né? Que bipolar é difícil, né? Nossa, é muito difícil. O que eu acho é uma bobagem. As pessoas... Tratar bipolar é igual tratar qualquer ser humano. Ser humano é difícil às vezes, né? Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Ou você quer falar que é porque a pessoa é bipolar que ela não está fazendo atividade física. É nada. Tem um monte de jeito que está fazendo atividade física. Atividade física é difícil demais. Ah, é só porque é bipolar que está com sobrepeso. É nada. Metade da população mundial está com sobrepeso. É porque essas coisas são difíceis mesmo de fazer. Qual o principal desafio que eu considero na bipolaridade? É fazer com que as pessoas pensem no longo prazo e não no curto prazo. Isso daqui resume tudo. Por quê? Você está deprimida e o que você pensa? Eu quero melhorar da depressão. É óbvio. Você está sofrendo, você quer melhorar da depressão. Você não quer só melhorar da depressão. Você quer melhorar da depressão? Inlita mais que a depressão na sua vida. Porque não é curto prazo mais. Quando eu penso no curto prazo é o principal motivo pelo qual esse tanto de recaída e as pessoas sentirem que o tratamento não faz efeito. Por que sente que não faz efeito? Porque está jogando o jogo do curto prazo. Ah, eu fiquei bem esse mês? Aí dois meses e três? Não. A gente tem que pensar em cinco anos, em dez anos. Eu quero ficar bem a vida toda. E aí acontece o quê? Está deprimido? O que faz? Joga antidepressivo em cima. Aí jogou antidepressivo? Melhora um mês. E comemora. Não tem nada que comemorar. Porque daqui dois meses você está deprimido de novo. Resolveu o quê? Resolveu nada, né? Pelo menos ficou não deprimido durante um tempo. Mas tem como pensar no longo prazo. E ao pensar no longo prazo, você resolve um problema de longo prazo. De não mais ficar deprimido. De ter uma vida melhor. Ter relacionamentos melhores. Conseguir ter energia para aproveitar a sua vida e viver bem. Seja lá o que viver bem for para você. Essa é a ideia de constância. E por isso que nós estamos falando de nutrição. Porque se você não cuida da sua nutrição, não vai rolar. Vai te pegar de novo pelo pé. A depressão. Ah, mas e o remédio certo? Mesmo se eu te der o remédio certo, não vai rolar. Porque vai ter algo constantemente te puxando. Pensa como naqueles cabos de guerra, né? Aí eu achei o remédio certo. Aí eu estou funcionando bem. Mas tem um cabinho de guerra para cá, puxando para a inflamação. O que é que está puxando para a inflamação? Eu estou com minhas refeições irregulares. Eu como açúcar o tempo todo. Eu como fast food o tempo todo. Carne vermelha o tempo todo. Aí todo dia tem um puxãozinho querendo me empurrar para a depressão. Todo dia. Então eu tenho que jogar no longo prazo. Eu vou melhorando a minha nutrição para que agora esse cabo de guerra, do lado de eu ficar bem, comece a ficar mais forte. Entende o que é o jogo do longo prazo? É ir ganhando margens para melhorar no longo prazo. E evitar a recaída de episódios de humor. E isso que a gente quer. E é por isso que eu sempre repito que conhecimento salva. Porque muitas coisas são contra intuitivas na bipolaridade. Olha que estranho, né? Eu terminei de falar de um antidepressivo. Às vezes se coloca um antidepressivo e a pessoa melhora. E ela está comemorando novamente. E eu estou achando... Porque eu estou pensando... Nossa, mas isso aí vai aumentar a oscilação de humor dela. Daqui a pouco ela faz virada manívia. Ou ela está irritada. Ou ela está com ativação noturna sem dormir direito. Então eu não estou feliz. Por quê? Porque eu estou pensando no longo prazo. Não só o que está funcionando agora. E é isso que eu quero convidar vocês a ter essa ideia de longo prazo. Eu quero melhorar agora, é verdade. Mas eu quero ficar bem. E para isso eu preciso dessas terapias naturais. Ou não vai rolar. É por isso que, interessantemente, quando fizeram essa pesquisa que eu acho maravilhosa. É de uma empresa do Google, né? Que eles decidiram falar o seguinte. Ao invés de perguntar para os médicos, vamos perguntar para quem é bipolar. Assim, o que fez diferença na sua vida? O que você acha que você colocou na sua vida? E fez diferença? Que você mudou assim? Seu humor melhorou por conta disso? Ninguém respondeu remédio. Olha que interessante. Ninguém respondeu remédio. Responderam lanches mais frequentes. Porque viu que funciona. E eu sei que quando eu falo essas coisas, a maioria não me acredita. Até você tentar. Até você colocar em prática, você vê que faz diferença. Ah, mas isso vai me salvar da depressão? Não, mas vai te melhorar um pouco. Depois você coloca outra coisa que te melhora outro pouco. Depois outra coisa que melhora mais um pouco.